Vem de novo no programa é Delson Moura e Ivan Moreno. Na cidade grande, deixei meus pais, deixei esposa, deixei filho e uma roça de milho que o sol não deixou vingar. Cheguei aqui todo cheio de esperança, parecendo uma criança, aprendendo a caminhar. E na bagagem, me trazendo muitos sonhos, pra esse mundo estranho, bem longe do meu lugar. E quando as nuvens se desenham, faço prece, rogo a Deus pelo nordeste, pro meu povo e pro meu chão. Emane chuva pra molhar aquele agreste e acabar com toda a peste e a fome do sertão. Estou aqui lutando com unhas e dentes Trabalhando de serpente numa grande construção De madrugada a sirene anuncia Já vai começar o dia Vou picar o meu cartão Divido vaga num pequeno alojamento Só Deus sabe o sofrimento Só Deus sabe o sofrimento Desta vida de pião Tudo que ganho, tô mandando pra família Só tenho rádio de bilha Que é pra minha diversão E quando as nuvens se desenham Eu faço prece, rogo a Deus pelo nordeste, pro meu povo e pro meu chão. Emane chuva pra molhar aquele agreste Que acabaram com toda a peste e a fome do sertão. E quando alguém põe na vitrola um disco antigo Parece falar comigo O autor desta canção Luiz Gonzaga e a sanfona apaixonada Com a vossa bem cansada Canta o luar do sertão Logo depois toca também a asa branca Me lembro da minha santa Que me espera em oração Abra a garganta E com o espaço do erro Quero voltar Não tem jeito Quem sabe no fim do ano Eu perguntei Adeus do céu Porque tamanha Judiação Oh, Duny Nossa homenagem Aos nossos nordestinos queridos Onde este programa Tem uma audiência incontestável Obrigado mesmo Ivan Moreno Eu que tenho que agradecer a você Por nos dar a oportunidade Para mostrar O homenagem que nós fizemos com muito coração Com todo coração A todos os nordestinos O homenagem que não viram É da nossa vida Eu venho Como amar